Tá bonito pra caralho Moemia, aquele mês de regresso E suplicante te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Boemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente fatante Vai agora ironizar Ele voltou O Moeme voltou Novamente Partiu daqui Não entendi Porque razão Quer voltar Acontece Acontece Que a mulher que floriu Meus caminhos De ternura, meiguice e carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu Me abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor, você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever os teus rios, teus montes, cascadas Vá cantar em novas serenadas E abraçar Seus amigos leais Vá embora Pois me resta o consolo e alegria Em saber que depois da boivia É de mim que você gosta mais É de mim que você gosta mais É de mim que você gosta mais Acontece que a mulher que floriu meus caminhos De ternura, meiguice e carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu e abraçou-me dizendo a sorrir Meu amor, você pode partir Não esqueça do teu violão Vá rever os seus rios Seus montes, cascadas Vá cantar em novas, serenadas E abraçar seus amigos leais Vá embora Pois me restam console e alegria E saber que depois da boemia É de mim que você Gosta mais Mais